Talvez muitos torcedores do Fortaleza não lembrem do tema que eu vou trazer aqui no canal hoje, tá? Inclusive na época que o Felipe Luna, o meu amigo Luna, Luna, forte abraço, gravou este vídeo que eu vou colocar aqui um pequeno corte, foi no dia 9 de novembro de 2021. Este canal aqui ainda não existia, porque pra quem não sabe, eu tenho outro projeto no YouTube que tá parado porque eu resolvi embarcar no futebol, né? Que é um projeto de cultura nerd, ou seja, eu tenho um canal que fala de filmes e séries, que, enfim, esse projeto tá parado desde quando eu comecei o Nerd Rubro Negro Esporte, né? Preferi mudar um pouco e, enfim, encarar o futebol, né? Mas olha só, o que é que acontece? O Fortaleza, esse fim de semana, aplicou uma lapadinha no Fluminense, né? Foi 4 a 2, jogo no Castelão, o Fortaleza comeu a bola, tinha vaga pra 10, 11, 20 a 0 pro Fortaleza. E aí a ESPN colocou lá dizendo que o Fluminense jogou mal e perdeu a liderança pro Fortaleza. Ou seja, o Fluminense jogou mal, não foi o Fortaleza que jogou bem, não. Todos vocês sabem disso, né? Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui pro canal, o vídeo bombou. Foram dois vídeos que eu explorei esse tema. Um de pós-jogo do Fortaleza, que já passou das 15 mil visualizações. E o outro que eu publiquei ontem, domingo, que já tá com quase 20 mil, né? Então é um tema que realmente chama a atenção da torcida, porque é revoltante. É revoltante o nosso clube jogar um bolão, engolir o adversário, independente do adversário ser um time titular, reserva ou misto. O nosso time faz o nosso papel, engole o adversário, ganha por 4 a 2, porque ninguém ganha por 4 a 2 por acaso. E aí vem a imprensa do Eixo Rio-São Paulo e tira o mérito do nosso clube e coloca na manchete que o clube deles foi que jogou mal. O Fortaleza não jogou bem, o clube deles jogou mal. Como eu falei pra vocês, o vídeo do Luna foi gravado no dia 9 de novembro de 2021, porque o Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Bragantino estavam ali brigando por vaga na Libertadores e na pré-Libertadores. Olha só como terminou a classificação do Campeonato Brasileiro em 2021. Vejam que o G4 ficou com o Atlético Mineiro campeão, Flamengo vice, Palmeiras em terceiro lugar e Fortaleza ficou em quarto. Fortaleza neste ano foi quarto colocado do Campeonato Brasileiro da Série A e foi direto para a fase de grupos da Libertadores em 2022. O Bragantino e o Corinthians acabaram aí abocanhando uma vaga na pré-Libertadores. E aí você vê na Sul-Americana um América Mineiro, um Atlético de Goiás, um Ceará, ou seja, tirando vaga, supostamente, de clubes maiores. Neste vídeo, você vai olhar o que o Mauro Naves falou na ESPN há dois, três anos atrás. E, cara, a gente tem que trazer isso de volta porque, novamente, a ESPN querendo tirar os times do Nordeste de lado para enaltecer os times do Eixo Rio-São Paulo. Mas, dessa vez, eu vou deixar também o comentário de Filipe Luna que me representou muito, tá? Não tem vinheta, não. Vamos logo. Filipe Luna. Vamos lá. Bom, ontem, no programa de TV fechada da ESPN, do grupo Disney, teve um debate lá falando sobre Libertadores, sobre os times que podem conseguir uma vaga na Libertadores e times que não podem, né? Eles estavam especulando, basicamente, lá, que é o que a gente também faz muito aqui no canal, quem consegue ficar na Série A, quem não consegue, quem consegue ir para a Libertadores, quem não consegue. E o Mauro Naves, que antes de falar do Mauro Naves, eu quero dizer, cara, eu sou muito fã do Mauro Naves. Mas, eu sempre acompanhei a carreira do Mauro Naves, principalmente na seleção brasileira. Achei que foi injusto, inclusive, a demissão dele da Rede Globo na época. Mas o que ele falou ontem é ridículo, é bizonho, é preconceituoso. E é importante que todos os jornalistas se policiem, cara. Porque até quando a gente vai aceitar esse tipo de preconceito com os times fora do Eixo Rio e São Paulo? Eu vou colocar o vídeo para vocês analisarem o que o cara falou e a gente vai comentar sobre isso. Dá uma olhadinha. Claro, não é o caso do São Paulo em nono, se ele entrar exatamente por toda a transição e história. Mas a gente corre o risco, entre aspas, de um time menor ali pegar essa vaga e não ter uma estrutura, não ter força, não ter elenco para estar na Libertadores. Ou seja, a Libertadores veio até esse time, né? É verdade. E o próximo... Pois bem, o que o Mauro Naves disse com outras palavras é que um Atlético Goianiense, um Fortaleza, um Esporte, um Cuiabá, não pode nunca ir para o Libertadores. Por quê? Porque é um time pequeno. Primeira parte, Mauro. Por que é um time pequeno? O que é que define um time grande de um time pequeno? Ter mais dinheiro? Ter mais investimento a história inteira? Se for você colocar dessa forma, realmente, seu time é maior do que os outros times. Porque sempre foi favorecido, sempre ganhou uma cota muito maior do que todos os outros clubes. Então é isso que define um time grande de um time pequeno? Repense o que você está falando. Outro ponto. Cair no colo? Uma vaga na Libertadores, cair no colo de um time? Então isso quer dizer que se o Fortaleza fica em quinto colocado aí, quer dizer que não foi mérito dele. Caiu no colo essa vaga. Quer dizer que se um atlético goianiense consegue uma vaga, quer dizer que se o Sport milagrosamente consegue uma vaga numa pré-Libertadores, cairia no colo. Não seria mérito do time. Onde é que existe isso, cara? Onde é que existe isso? Outra coisa. Ah, tem que cair no colo do São Paulo porque tem tradição e não pode cair num outro time porque não tem tradição. Tradição entra em campo. Quantas vezes a gente está vendo aí o São Paulo caindo na pré-Libertadores? Cadê a tradição? Será que a tradição ganha título? Será que a tradição vai gerar lá pra ele um título, uma vaga num mundial? Mauro, pelo amor de Deus, cara, para de falar bobagem. Gosto muito de você. Você é um cara que eu respeito demais. Então, por respeitar você e você não está respeitando o time do ex, eu vou medir as minhas palavras aqui. Mas, cara, para de falar bobagem. A bobagem foi tanta que o intermediador ali do debate, ele cortou logo o assunto porque ele viu que realmente era uma bobagem. Tanto o Mauro e o Lugano do lado fazendo a minha cabeça. É realmente, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, esse tipo de pensamento vai fazer cada vez mais que os times que vocês tanto defendem do eixo Rio e São Paulo, cada vez caiu mais. Está aí o Santos brigando contra a Série B. Está aí o São Paulo brigando contra a Série B. Está o Vasco lá na Série B. Está o Cruzeiro que tem tanta tradição e tem tradição de fato, mas tradição não entra em campo. Está há dois anos indo para o terceiro ano jogando uma Série B, brigando para não ir para a terceira divisão. Está lá o Botafogo voltando agora para a Série A, o Curitiba. Então, cara, me fala aí, cadê a tradição? Se a tradição entra, por que os caras estão caindo para a Série B? Cadê o Grêmio que tem tanta tradição e está caindo para a Série B? Tradição não quer dizer nada. E tradição define a condição. Não adianta de nada eu ter tido uma tradição genial e está caindo para a Série B, está caindo para a Série C, cara. Então, para de falar bobagem. É, pessoal, vocês viram, né? A vaga iria cair no colo do Fortaleza. Como se o Fortaleza não tivesse jogado pra caramba para, em 2021, ter tido a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Como se o Bragantino também não tivesse jogado muito em 2021 para ter ficado com a vaga na pré-Libertadores em sexto lugar, né? Cara, eu acho que eu não preciso dizer mais nada. O comentário do Felipe Luna já resumiu tudo, me representou demais. E foi por isso, galera, que eu quis trazer de volta esse tema, porque eu achei importante. Porque eu vou voltar a dizer aqui. Nas nossas brigas internas do Nordeste, Copa do Nordeste, as nossas rivalidadezinhas aqui, beleza. A gente se mata, a gente se arranha, a gente se bica. Mas a gente não pode deixar que a mídia do Eixo Rio-São Paulo fique batendo nos nossos clubes sempre. Passa ano, entra ano e nós somos os patinhos feios do Campeonato Brasileiro da Série A, da Sul-Americana, da Libertadores. Enfim, só existe Eixo Rio-São Paulo, muito possivelmente um pouco. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o resto não existe. E enquanto eu tiver esse canal, eu vou sempre bater nessa tecla. Seja esporte, Fortaleza, Bahia, Ceará, não importa. Eu estarei batendo nessa tecla. Deixa o teu comentário aqui embaixo, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. E Lunex, se você estiver vendo esse vídeo, eu acho que você representou a mim e a torcida do Fortaleza. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho